Briggs já tá aqui no estúdio, a gente já tá com o nosso entrevistado na linha? Sim, Rodolfo, por favor, pode abrir a entrevista. O Briggs fica por aí, até bom o Briggs participar também, já que ele fica no contato direto com os ouvintes. O secretário Matheus Quintal, ele tá na linha com a gente, é o secretário estadual de desenvolvimento social e direitos humanos e aceitou conversar conosco aqui no programa, porque tem sido responsável por capitanear, enfim, e tentar resolver os problemas que já vêm, enfim, há muito tempo prejudicando a vida de centenas de pessoas, talvez milhares de pessoas que tentam inserir-se, adentrar no SuperaRio, que é um programa do Estado, é tipo o auxílio emergencial do governo do Estado, mas você não pode duplicar, você não pode ter o auxílio federal e o estadual, se tem um, não pode ter o outro, e o governo criou isso, estendeu até o final agora do ano de 2022, diante da situação ainda muito difícil que a gente vive no Brasil, de renda, com pandemia ainda aí preocupando bastante, só que desde o começo do programa a gente vem quase que frequentemente aqui na rádio, falando de ouvintes reclamando. Problema aqui, falta de retorno, liga pro 0800, não fala, saiu o negócio do benefício, mas não recebe, entra em contato, mas não consegue retorno, e alguns dizem que são problemas pontuais, mas são muitas, mas muitas reclamações que a gente recebe, então não são pontuais, obviamente não são pontuais. E a gente tratou disso no programa, eu cobrei duramente o secretário Matheus Quintal, que tem tocado isso à frente, não só nos retornos, como na solução de uma maneira geral no problema, reforço de atendimento a essas pessoas, né, que estão precisando, estão precisando de recurso às vésperas do Natal, sem comida dentro de casa. E o secretário topou conversar com a gente aqui no programa, eu já agradeço a ele pela entrevista, de prontidão aqui, mesmo em véspera de Natal, para atender a Band News FM. Bom dia, secretário Matheus Quintal. Bom dia, Rodolfo, bom dia a todos os ouvintes da família Band News FM, obrigado pelo espaço que está nos dando para falarmos desse tema tão importante dia de hoje. Sempre, sempre está aqui à disposição. Secretário, anteontem eu lhe cobrei bastante no ar, e obviamente o espaço também é para que o senhor possa se posicionar, mas queria lhe ouvir, né, primeiro, qual é a dimensão disso, e segundo, por que a gente continua tantos meses depois do início do programa a enfrentar tantos problemas? A gente fala do assunto, o Briggs até fez um levantamento nesses últimos dias, e a gente recebe mensagens recorrentes, chove mensagem de ouvinte aqui, mostrando que não é uma pessoa ou outra. Quando teremos a solução disso? Por que? Não tem que reforçar atendimento, tem muita gente reclamando de falta mesmo de retorno, enfim, queria que o senhor primeiro se posicionasse para que o Pinho e o Briggs também colocassem perguntas. Bom, Dufo, na verdade, primeiro eu quero começar pedindo desculpa à população fluminense pelos atrasos e pelos problemas que nós tivemos ao decorrer do programa, em nome do governador Caldo Castro, que é o nosso pedido de desculpa à população fluminense. Erros acontecem, é um programa novo, complexo, porque quem recebe o programa Supera RJ, ele está numa linha de que não pode receber o auxílio do governo federal, não pode receber o seguro-desemprego, enfim, é uma linha de pobreza e extrema pobreza. Essa pessoa é muito difícil de você encontrar e chegar informação a essa pessoa. Fica aqui a minha gratidão também a vocês, porque o tempo inteiro fornecem informação à população para que essa população possa buscar o benefício. Enfim, ajustes precisaram ser feitos, mas hoje, há dois dias, na verdade, já abrimos o nosso polo de central de atendimento por pessoa física. Então, ali na Erasmo Braga, número 118, no centro do Rio de Janeiro, no térreo, a partir de hoje, oficialmente, está aberto um ponto de distribuição, de atendimento à população que precisa tirar as suas dúvidas e ser atendido. Isso é o primeiro passo para que a gente possa atender a população do olho no olho para que a pessoa possa ser atendida de forma prevencial. Nós já preparamos também, como choque de ordem, que você cobrou muito bem, porque acho que gestor público não quer ser cobrado, não pode ficar no cargo. Então, eu não fujo das minhas responsabilidades, assim como todo governo. É um programa realmente amplo, que envolve a Secretaria de Fazenda, a Casa Civil, o PRODERG, a nossa Secretaria, a Secretaria de Trabalho e Renda, mas também todo o governo. Nós já colocamos para janeiro a ampliação dos pontos de atendimento online, então nós teremos mais canais de atendimento, mais pessoas trabalhando disponíveis à população para que erros que foram cometidos no passado não sejam novamente repetidos. Há três meses nós já pagamos o Supera antecipadamente, então no último dia 17 esse crédito tem caído, tem estado disponível à população já antecipadamente há três meses e esse mês foram 115 mil pessoas beneficiadas pelo SuperRJ, sendo que chegamos à faixa de mais ou menos 35 milhões de reais injetados na parte de pessoa física. Nós não estamos falando da AGRI ou de pessoa jurídica e do desenvolvimento econômico também. Deixa eu só ressaltar algumas coisas, brigues e PIN, para vocês seguirem aí em frente. Primeiro, eu sempre digo isso aqui, aliás, desde lá de trás o Boechat falava isso, é tão raro a gente ver servidor público, enfim, gestor público, admitir problemas, pedir desculpas. Eu queria ressaltar aqui na fala do secretário Matheus Quintal, de abrir a entrevista pedindo desculpas à população. Ah, Rodolfo, mas é obrigação e tal. Ele também deixou claro que entende como obrigação, e a gente, claro, também entende como obrigação. Mas, a se registrar que isso é raro no funcionalismo público, se admitir erros, até para que possam ser corrigidos. Segundo, ressaltar que agora, por mais que seja tardio, mas agora o secretário está anunciando a criação dessa central de atendimento, o que é fundamental. Porque muitos ouvintes, o Brigues vai poder dizer isso, falam de tentativas de contato por telefone, por 0800, por não sei das quantas, aplicativo, sei lá o quê, e não conseguiu. Então, agora vai ter um local para as pessoas irem no centro do Rio Erasmo Braga e dizer o seguinte, olha, está aqui, eu tenho problema, para resolver lá efetivamente e ter um retorno do que está acontecendo. E terceiro, ele também ter falado sobre a questão de admitir, ou de dizer aqui no ar que gestor público, quando está no cargo, que é o que a gente falou no dia em que eu cobrava, o secretário dizia, olha, quem está no cargo tem que ser cobrado. E se não quer ser cobrado, se não quer eventualmente ser cobrado, criticado ou o que for, então fique em casa, não desce para o play, aquele negócio de quem não quer brincar, não desce para o play. Então, não dá. Gestor público, ainda mais num programa como esse, na necessidade que as pessoas estão tendo, na capilaridade que ele tem no estado do Rio de Janeiro, não dá para se imaginar que não será cobrado se a coisa não estiver nos eixos. Brigues, Pinho, fiquem à vontade aí, por favor. Levantar a bola para o Brigues, que preparou um levantamento também dos últimos cinco dias, né, Brigues, trazendo ali algumas reclamações que a gente recebeu, o tipo de reclamação e o número, mas reforçando que desde o início do lançamento do Super RJ, diariamente, praticamente, a gente recebe o contato de algum ouvinte pedindo ajuda, porque não consegue ser atendido ou ter o problema resolvido por meio dos canais oficiais do governo do estado, Brigues. Verdade. Secretário Matheus Quintal, bom dia. Eu, como sou responsável pela editoria de ouvintes da Band News FM, então, toda demanda, toda denúncia, todo pedido de ajuda que, por ausência do poder público, passa pela Band News FM, passa necessariamente por mim. E eu fiz o levantamento dos últimos cinco dias, para a gente, poderia fazê-lo, podia fazer um levantamento mais extenso, mas acho que não é o caso, já ilustra bastante. Nos últimos cinco dias, nós tivemos 15 reclamações relacionadas ao Super Rio, o que dá uma média de três reclamações por dia. É claro que tem dias que tem mais reclamação, tem dias que tem menos. Aliás, nos últimos dias, as reclamações vêm aumentando, por conta da chegada de fim de ano, obviamente, mas o fato é que dá uma média de cinco reclamações, de três reclamações por dia, o que é muita coisa. Hoje, o Super Rio, junto, talvez, com o Detran e outros órgãos aqui do público, dominam o relatório de reclamações. Mas eu queria me ater primeiro à sua fala, quando o senhor diz dos ajustes, abre sua fala pedindo desculpas, fala dos ajustes e fala do atendimento físico na Erasmo Braga. E também ampliação de pontos de atendimento online em janeiro. Janeiro é amanhã, está na porta. Eu queria que o senhor me falasse primeiro qual o horário de atendimento na Erasmo Braga. E o senhor diz que é uma ampliação de pontos de atendimento online. Ampliação de quanto para quanto? Quantos que atendiam antigamente, ou até agora, e quantos vão passar a atender? Qual o aumento que o carioca, o fluminense, ele vai poder sentir na ponta? De quanto é esse aumento e qual o horário de atendimento na Erasmo Braga, por favor? Bom, respondendo a pergunta sobre o ponto de atendimento primeiro, vou lembrar novamente qual o endereço. O Erasmo Braga, número 118, no térreo, das 10 até as 16 horas. Das 10 horas da manhã até as 4 horas da tarde, a população pode procurar adesivado bem grande, para que a população tenha identificação visual fácil e possa encontrar o local de forma fácil. Sobre a questão dos pontos de atendimento online, foi feito, na verdade, uma licitação no passado. Eu entrei, quando Supera já estava em andamento, eu entrei na Secretaria já com 15 dias de Supera, e durante todo esse período nós fomos fazendo avaliação, fazendo medições, fazendo ajustes, e desde então nós assumimos como porta-voz do programa, e eu não tenho problema nenhum, o Rodolfo, de reconhecer erro, enfim, isso para mim é muito fácil, porque eu acho que eu venho da iniciativa privada, então é preciso reconhecer o erro da população, refazer processos, e dizer que para janeiro, a licitação está marcada já para o início de janeiro. Nós fizemos durante todo esse tempo um reajuste para fazermos uma nova licitação em janeiro. Faremos a licitação no início de janeiro, e já no final de janeiro estaremos ampliando, quase que dobrando os pontos de canais de atendimento à população suminente. Quantos são, Matheus? Na licitação antiga, se eu não me engano, são cerca de 25 pontos, ou 30 pontos. Nós estaremos com quase 60 pessoas atendendo diariamente a população do estado do Rio de Janeiro, para que, 60 posições, para que a gente possa ampliar esse número, e as pessoas possam ter agilidade no seu atendimento, e principalmente possam ter os seus problemas sanados. É muito ruim, como gestor, e quem me conhece sabe, e que, assim, eu sou pautado pela entrega. E é muito ruim a gente saber de que pode ter casos de pessoas que não recebam o cartão por algum tipo de falha nossa. Então, fica mais uma vez aqui o meu pedido de desculpa, pelo nome do governador Paulo do Caspo, qualquer transtorno que a população fluminense possa ter enfrentado durante esse período. Mas a gente sabe também que são 115 mil famílias que estão disponíveis, com quase 35 milhões de reais esse mês, injetados no programa Supera RJ. E aí, Pinho, só para colocar um exemplo disso, do que ele falou, o quanto que a gente, quando fala do Supera Rio, ainda fala de uma população muito, mas muito vulnerável. Olha o que a Charlene escreveu, para te passar a bola, Pinho, eu peguei ontem a mensagem dela. Tive meu cartão do Supera Rio roubado. Coitada, já foi vítima, primeiro, da violência, da violência, criminalidade no Rio. Não, esse foi um furto, Rodolfo, que aconteceu um furto de vários cartões na Biblioteca de Manguinhos. Isso, foi dentro da biblioteca, ela não chegou nem a pegar. Então, ela falou, fiquei desempregada no ano passado, fiz meu cadastro, desde julho, julho, a gente está em dezembro, eu não obtive resposta de onde estaria o meu cartão. Sempre a mensagem é que estavam enviando e que eu aguardasse o site informar. Ligava para o 0800, era sempre a mesma resposta. As recargas foram caindo normalmente, pois eu tenho um aplicativo. Fui duas vezes no polo de retirada e não constava lá em meio a dezenas de cartões. Desespero completo, papapá, papapá, meu benefício, se a cara... Cara, uma loucura. E ela falando, reclamando no 0800, na ouvidoria e até agora nada. Sem retorno. Foi uma coisa que ela mandou ontem. E ela diz no final, eu estou desempregada, separada, tenho um filho de dois anos para sustentar. Então, olha o desespero de uma pessoa que está no limite do limite de uma situação familiar complicada, desempregada, e que precisa urgentemente de um dinheiro que não é que vai cair, que vai virar a vida dela, vai fazer ela ter o mínimo sustento. Pinho, por favor. E exemplificando mais uma, do como é importante também o atendimento, mesmo que remoto, a gente teve um relato recente de um ouvinte nosso da região dos Lagos, que foi habilitado a retirar o cartão aqui na capital, na Penha. E aí ele queria, pô, não dá para mandarem aqui para Cabo Frio, porque eu preciso do benefício, que eu vou gastar para sair de Cabo Frio e ir até a capital fluminense, já vai ser um impacto. E ele também não conseguiu resolver. Secretário, eu sei que, bom dia para você primeiramente, eu sei que tem alguns casos que são específicos, a resolução é diferente de acordo com o beneficiário, mas recentemente, até pegando carona no que o Rodolfo lembrou do furto da Biblioteca Parque, a gente passou a receber uma outra reclamação que está muito constante, que é a de beneficiários que não receberam o cartão e pelo aplicativo, pelo sistema do Governo do Estado, verificaram no extrato que tem alguém usando o benefício deles, que as parcelas estão sendo utilizadas por terceiros. A própria Secretaria, por meio da assessoria, já disse para a gente que a Polícia Civil está investigando, mas eu queria saber em que pé está isso e que recado fica para esses beneficiários. Essas parcelas vão ser devolvidas? como que a Secretaria os está assistindo nesse momento? Eu agradeço a tua pergunta e assim, eu quero deixar bem claro de que o Governador determinou a total transparência e seriedade nesse processo e a gente tem garantido de que a população não será prejudicada por eventuais furtos ou desvios de conduta de pessoas que não têm compromisso com a responsabilidade com dinheiro público porque você é o dinheiro de uma pessoa que está em situação de pobreza, extrema pobreza e fazer uma fraude num programa que é para ajudar uma pessoa que tem uma renda até 178 reais na verdade é um absurdo. Então, a gente já pediu ajuda, já acionamos a Polícia Civil que está em fase de investigação, a gente espera nos próximos dias e na próxima semana fazer o anúncio a vocês da imprensa, mas frisar de que várias pessoas durante esse processo e não é esse caso específico mas é bom frisar isso eu recebi diversos questionamentos da imprensa a gente sempre pede o CPF do usuário e a pessoa nos dá o CPF nos fornece o CPF quando a gente vai identificar porque que a pessoa teve o seu benefício bloqueado não está conseguindo retirar o seu cartão não está mais disponível de 10 pessoas 8 pessoas 80% das pessoas que iriam procurar os seus benefícios elas não têm mais o direito por quê? porque elas foram recolocadas no mercado de trabalho ou porque elas tiveram o seu benefício do benefício nacional do governo federal disponível a partir de agora então automaticamente o benefício do Super RJ ele é bloqueado porque na verdade ele é um benefício que ele não pode estar recebendo o Bolsa Família não pode agora o Auxílio Brasil não pode estar recebendo o seguro desemprego não pode estar empregado enfim existe uma série de fatores na lei de que nos impede de atender e nós não podemos burlar isso esse é o primeiro ponto que a gente pede a compreensão da população de que se você se inscreveu e conseguiu se realocar no ponto de trabalho porque a gente faz o cruzamento todos os nossos bancos de dados vem do do data prévio do governo federal então se o governo federal nos aponta que essa pessoa está empregada nós temos que automaticamente estancar esse benefício para essa pessoa então a gente pede compreensão da população e seriedade no programa os casos de furto os casos de pessoas que tiveram fraude nos seus cartões nós pedimos as pessoas que procurem a delegacia procurem a polícia civil e façam o boletim de ocorrência até para nos ajudar e nos orientar também nesses casos e nós mais uma vez deixamos claro a população não será prejudicada pessoas que identificaram de que olha eu tenho direito eu tinha direito a três meses de benefício e eu peguei o meu cartão só tem um faça reclamação no nosso canal de atendimento eu peço ajuda a vocês da Band News para que nos ajudem nos reformeçam os CPFs especificamente nossa assessoria vai devolver caso por caso explicando o que aconteceu e buscando a solução para que nenhum cidadão fluminense fique sem o benefício que tem direito desde o dia que se inscreveu e foi aprovado no Super AIJ E eu diria que a gente precisa Briggs pelo que eu vejo também é claro que você pode ter situações como o secretário está explicando que uma pessoa tem direito depois deixa de ter ganhou benefício saiu arrumou emprego não pode mais mas para mim o que está pegando mais é a questão do retorno por isso que reforçar atendimento seja presencial seja com o dobro agora de pessoas no telefone e um atendimento bem feito pessoas orientadas que digam olha por causa disso 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 a senhora passou a não ter direito me passa o celular que eu vou te enviar por SMS ou por e-mail o relatório inteiro justificando o porquê se a senhora contestar isso tem aqui a ouvidoria você pode ir lá para contestar a informação se não tiver certa então eu acho que se nós fizermos mesmo de forma tardia um atendimento melhor às pessoas ao cidadão fluminense que está procurando em esclarecimento já mata metade talvez do volume de reclamações das pessoas que muitas vezes estão a Deus dará sem nada de informação e de retorno o outro vai ser realmente problema de você ter aprovado o recurso e não está caindo e aí tem que ver porque não está caindo tem que agilizar então tem muito do atendimento do contato com a população que está no desespero do desespero do desespero Briggs alguma coisa para complementar para a gente também deixar o secretário tocar a vida tem tem o secretário obviamente pegando carona do que o Rodolfo falou talvez esse 50% que seja a operacionalidade do programa a gente tem aqui por exemplo José Francisco Antônio Francisco Matos o Darly Júnior Arlindo Papulo Marluci Frotti muita gente reclamando da dificuldade de conseguir pegar o cartão A Roberta da Silva Persequino que escreveu agora Briggs disse que não consegue falar com o call center e ela sequer sabe onde pegar o cartão É aí que eu queria chegar obviamente que o atendimento é uma ponta é uma ponta importante porque vai minimizar muitos desses problemas uma vez que a comunicação se estabeleça mas eu queria saber do secretário se ele já conseguiu identificar qual o problema que essas pessoas não conseguem retirar o cartão e o que está sendo trabalhado para que efetivamente as pessoas consigam retirar o cartão porque a sensação que dá dos ouvintes é que está realmente a Deus dará não há informação e não há operacionalidade do sistema secretário já foi possível identificar porque que as pessoas não conseguem retirar os cartões do programa Supera Rio Eu peço a você que na verdade nos passe depois isso serve para a nossa orientação desses casos se as pessoas são da capital ou do interior do estado A grande maioria da capital 90% Sim essa é uma reclamação constante que nós estamos recebendo fizemos esse raio X e dentro desse novo escopo da licitação do call center do atendimento online já está constando essa questão de que a gente agilize Rodolfo e Briggs a questão desse atendimento online e a pessoa possa ter uma informação correta e em tempo real eu quero agradecer os prefeitos do interior do estado que são mais de 78 prefeituras que assinaram o termo de cooperação para nos auxiliar a distribuição por isso a minha pergunta se era na capital ou no interior do estado na região serrana por exemplo na semana passada nós entregamos mais de 700 cartões e Rodolfo eu concordo com você porque são pessoas que quando recebem o cartão elas se emocionam choram e falam assim eu vou ter um Natal dessa vez mais digno foi em Petrópolis né secretário foi em Petrópolis esse caso foi especificamente em Petrópolis e assim emociona a gente emociona o governador enfim a gente fica muito feliz de ajudar as pessoas mas a gente tem um desafio muito grande a ser rompido e vencido na capital a gente teve postos que foram arrombados foram furtados cartões mas estamos diminuindo o número de postos na capital até para que a gente possa centralizar as pessoas não terem vários postos à disposição de retirada mas que possam ser postos específicos com segurança para que a gente tenha agilidade na entrega e a gente já visualizou sim esse cargalo que a gente tem na capital e a gente está trabalhando de noite mudamos a coordenação ampliamos já que estão na nossa equipe inauguramos hoje o nosso posto de atendimento com postos com pessoas específicas para serem treinadas para serem atendidas de 10 até as 4 horas da tarde mas a gente reconhece essa falha esse gargalo e temos trabalhado de noite para que a população fluminense possa ser atendida da melhor maneira possível queria agradecer ao secretário Matheus Quintal secretário de desenvolvimento social conversou conosco sobre o programa supera rio a gente vai continuar em cima e eu queria que sugerir para finalizar a nossa equipe cristiano pinho e brigues a gente continuará cobrando criticando e etc mas como nosso papel também de serviço a população eu acho que tem algumas informações ainda mais com esse serviço agora que foi criado na Erasmo Braga presencial a gente poderia criar talvez pílulas na programação em que a gente em relação ao supera rio fosse dando essas informações tipo se você precisa pegar o cartão o endereço é tal 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 o telefone não sei das quantas para você entrar em contato é esse o endereço agora presencial para que você possa tirar dúvidas ou resolver problemas é Erasmo Braga não sei das quantas de tal hora a tal hora eu acho que a gente tem um papel aí fundamental seja com divergências críticas cobranças mas um papel fundamental de estar ao lado da população tão necessitada também nesse momento então acho que a gente tem que fazer esse papel de informar se inscreverem para cá dizendo ó vocês informaram a gente foi lá e não resolveu tá tudo certo a gente continua informando e vai reclamar com o secretário e com o governo mas eu acho que a gente eu tô sentindo também que há uma ausência e óbvio que pode ser problema do governo nosso ou o que for mas há uma ausência aí de informações e tem serviços novos criados como esse presencial que a gente precisa reforçar para ajudar as pessoas a saber como resolver também depois dessa sugestão secretário muito obrigado bom dia até a próxima oportunidade e de alguma forma boas festas ao senhor família e também aos outros do governo do estado Rodolfo eu agradeço o espaço quero fizer mais uma vez o endereço rua Erasmo Braga número 118 no térreo telefone ao 0800 071 7474 para que a população possa fazer o contato dizer que são cerca de 300 atendimentos simultâneos a partir de janeiro então eu agradeço esse espaço que vocês têm no cuidado aqui e faço compromisso de estar alimentando aí a Bandeleus FM todos os canais de comunicação constantemente para que vocês possam nos ajudar e agradeço desde já por toda a informação que vocês têm prestado à população fluminense muito obrigado um bom dia